Quando a lua deixar de brilhar e o sol de luz aquecer, quando o vento deixar de soprar e o rio deixar de correr, quando sonhos eu não mais sonhar ou neles eu não mais te ver, então eu vou começar a tentar te esquecer. A CIDADE NO BRASIL Quando a lua deixar de brilhar e o sol de luz aquecer, quando o vento deixar de soprar e o rio deixar de correr, quando sonhos eu não mais sonhar ou neles eu não mais te ver, então eu vou começar a tentar te esquecer. Então vou começar a tentar te esquecer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL